Ministro Manuel Cárceres da Costa atua assunto, né? Bem-heira ao encontro do presidente do Parlamento Nacional, Aniseito Guterres, e a Parlamento Nacional. Governante me explica que precisa construção edifício FON para o Parlamento Nacional, também edifício atual e a ONU Espaço Natón para o deputado Cira atua o serviço. Também necessidade de ir a edifício para o Parlamento Nacional. E também é uma razão fundamental, senhor presidente do Parlamento, que convida o ministro da Justiça a mais. Também tem a lei que representa e tem o Estado que administra bens imóveis estadunidenses do Ministério da Justiça. Também me convida, senhor presidente, o Parlamento apresenta na minha visão o ensama belharia complexo Parlamento Nacional, edifício do Parlamento Nacional, fatem para funcionários de Cira atua o serviço, fatem para gabinete para deputados e dídeos, e nós residências para terem nais deputados de Cira. Baira-ne precisa fatem-ne para que lua, fatem-ne para que espacios de lua, e a minha receita, e a minha receita, e a minha receita, e a minha receita, e a minha receita. Secretaria-Geral do Parlamento Nacional, Sede Elísia Faria dos Santos Ateten, Orçamento Tinanguém, Parlamento Nacional se aloca o orçamento para desenho. No ralo estudo para edifício do Parlamento. Desenho, não é, a minha receita, mas mais ou menos entre 500 até máximo beletou um milhão. Depois, ainda não, teve uma tentativa. Depois, a minha receita, a minha receita, a minha receita, a minha receita, e a minha receita para desenho, ora, foi bem-la a relate-me lá no luç. Ida né, também, a minha receita é a Stranguém, então, o plano da ULUC, as tuas alo, desde que, as contas, as tuas Betas e Selenas, mas agora, a minha visão, e a minha receita, , o presidente atual, foi até, se isso a residência, em hoje, a deputada se transforma, cada deputado tem isso, escritório, isso é, foi bom, então, então, a minha receita, em Hudson, mudança não, alguns 500, vai ser, 1 milhão. O plano é, 27. Se a minha receita, dificuldade, serra o lançamento da primeira pedra para a construção do edifício Fundo, Parlamento Nacional e Arreira.